Música 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 Viu? Vem ficar até na sua vida A partir de agora Até o dia que você aceita a Jesus Você aceita a Deus até a sua morte Amém? Você promete sim ou não? Glória a Deus Pois é diante que vocês têm Prometido, falado Confissão e fé De vocês Eu quero que vocês se ajude Que pudessem a ver Que eu vou falar para vocês Glória a Deus Senhor Deus nosso Pai Deus eterno e santo Eu te apresentei A gente tem os servos Que estão diante do altar da tua casa Que hoje vão descer as águas Deus que esse momento Vem a ser o momento Que venha ficar registrado Senhor Na lembrança de cada um deles Que a cada momento que eles se lembrem Senhor, nos momentos da luta Das provas Eles não vêm desvanecer Mas ele vêm fortalecer a eles Cada um deles Os homens e mulheres O desejo de te servir O desejo de fazer a tua obra Assim, meu Deus É a mão do teu Espírito Santo Eu creio, Senhor Que é só o começo Daquilo que o Senhor tem para fazer na vida Sem essas pessoas Ó Deus Como ministro da tua palavra Senhor, eu te apresento Senhor, mais ovelha Senhor, para o rebanho da tua casa Que ele, Senhor Sirva a tua presença Ao descer aquelas águas Assim, ó Pai Com o Espírito Santo Ali, Senhor Ali apareceu A Bíblia diz que o Senhor Estava sendo batizado Por João Batista E ali O Espírito Santo Apareceu De uma puma E o Senhor E o Senhor disse Eis aí o meu filho Amado em quem Eu me agrado Assim, eu creio, Senhor Que nessa manhã De domingo O Espírito Santo Se faz presente Na vida De cada um dos irmãos Que a crescer Na nossa vida O nome de Jesus E a igreja Do Senhor de Gabi Amém Pode sim Se leva a casa Glória a Deus Glória a Deus Vai te dar ajuda Fui constrangido Pelo teu amor Que por nada em troca Se sacrificou Seu sangue puro Por mim derramou E de toda culpa Me empolou Senhor, reconheço Que nada sou Sem o teu cuidado Que me restaurou Me tirou do laço Do pecado E me rescatou Meu pecado Meu pecado Apagaste Lá na cruz Meu futuro Eu entrego Em tuas mãos Hoje mesmo Vem, Senhor Fazer morada No meu coração No meu coração Meu pecado Meu pecado Apagaste Lá na cruz Meu futuro Eu entrego Em tuas mãos Hoje mesmo Hoje mesmo Vem, Senhor Fazer morada No meu coração No meu coração Te agradeço Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Meu pecado Apagaste Apagaste Lá na cruz E com meus defeitos Deus não se importou Não se importou Como o Pai amado Conheci tu em detalhes Teu meu Senhor Se julgado e condenado Pelo somente Fosse eu Derrotado Eu já estaria Assim seria Ainda bem que me conhece Intimamente É o meu Deus Que apesar de tudo Está comigo Todo dia O irmão está arrumando Os livros As bíblias Glória a Deus Quando ele me perguntou Sabe o que? E na dia Ele vê a coroa Então vou Olha para Jesus Se firme com você E ele sabe Que ele vai ajudar A punição A capacidade de você Grande a paz Do que mesmo Porque ele disse Eu te vi Ao Senhor Porque eu sou um homem rigoroso O Senhor Espalha O Senhor Mais do nosso Lúcia de maravilha Usa o obreiro Usa o obreiro No tom da cura Senhor Ao levantarem a mão O imposto Não somos enfermo Eles serão curados Meu Deus Que eu peguei Que me diz A Tua palavra Que o Senhor Tem dado autoridade Que o Senhor Tem dado Eita Deus Vai dando nome Aleluia 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 Seja renovado Seja restaurado Eita Deus O fogo Meu Deus Meu Pai Aleluia Tira de nós Seja todo Acapalho Todo 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 Empecilho Que nós Possamos A Deus Que é uma ferramenta Afiada Uma ferramenta Limpa Não Enferrujada Mas uma ferramenta Terra toda Chega de óleo Aleluia Receba de Deus Re novo Receba de Deus Apareci Apareci nesse vlog Já estamos em casa A gente foi pra Fortaleza Na sexta-feira à noite Porque sábado tinha santa ceia Não Sábado tinha batismo E a gente Tinha também reunião de obreiros E eu não mostrei o vlog lá na casa da mãe Porque o Rubem tá bem assim Ele pegou muita poeira na mudança Pegou sol aqui no corredor Tem um sol bem quentinho Bem quentinho mesmo Então ele pegou bastante sol E com isso ficou tossindo Teve febre E eu não vloguei no sábado, né? Não vloguei na casa da minha mãe Porque fiquei o dia todo Com o Luiz no colo Aí eu aproveitei e Fiz um pouquinho do vlog lá na igreja É um dos momentos mais Assim, eu acho que é um momento muito lindo Da vida cristã Que é quando a gente se batiza nas águas Eu lembro De cada batismo que eu fui E esse foi muito especial Porque foi o primeiro batismo Que o Isaías batizou os irmãos Ele nem estava preparado assim Nem sabia que ia batizar A gente foi E ele foi chamado, né? Pra batizar os irmãos E eu fiquei assim Até pensando Meu Deus Isaías está cansado Porque ele fez a mudança toda, né? E o batismo Você vai pegar as pessoas E tem que Segurar, né? O corpo dela na água Mas aí ele Ele aceitou Com muita alegria E Deus é que nos fortalece, né? Eu vejo todos os dias Como Deus tem nos fortalecido A cada manhã Mesmo com o cansaço Com o Luiz chorando A gente foi Passou o dia lá Foi uma bênção Um culto A reunião Voltamos pra casa à noite Teve culto na igreja O Luiz chegou no culto Bem molinho Com febre ainda Mas saiu do culto curado Em nome de Jesus Já chegou em casa bem Dormiu bem também A noite foi tranquila A Belinha está aqui Agora o Luiz está dormindo E eu vim finalizar esse vlog Pra fechar, né? Pra conversar um pouquinho Porque eu não conversei nesse vlog Fui só mostrando mesmo O galo Sempre o galo vai fazer parte Dos nossos vlogs Acho que tem alguém por aqui Que cria galinha A Bel disse que é o vizinho Que cria galinha e cria galo Eu estou com Com dois vídeos pra gravar A gente foi comprar O nosso ventilador Liquidificador Pra gravar? E eu ainda não tinha gravado Porque eu estava Sem memória no celular Ainda não estamos com internet Hoje é segunda-feira E nós não temos internet ainda Então eu vou editar esse vlog Não sei quando eu vou postar Mas vai dar certo Tem também um outro vlog Que eu vou Um outro vídeo Que eu vou gravar Pra compartilhar aqui É o Luiz ganhou um monte de roupa E eu gosto de compartilhar com você Essas coisas boas Que acontecem, né? O cuidado de Deus Uma amiga muito especial A Natália Tem um bebê Que já está crescendo E ela mandou Várias roupinhas Pro Luiz E eu vou mostrar pra você Nos próximos vlogs Se você gostou Desse vídeo Muito especial Se você também é cristão Ou se você nunca tinha visto Um batismo nas águas E gostou desse vlog Deixa o teu joinha Se inscreve no canal Pra fazer parte da família E a gente se vê Nos próximos vlogs A sala está quase arrumada Olha só Já estão ali os livros Depois quando estiver tudo pronto Eu faço um tupe lá Casa pronta Casa arrumada A nossa TV O Isaías não colocou A parte de trás Como tinha na outra casa Ele colocou só a parte De baixo mesmo É A cozinha também está pronta Quartos minhas também Mas aí vão ser É Outros dias, né? Eu vou compartilhando tudo Com você aqui que está acontecendo E é isso Deus te abençoe Abençoe a tua casa A paz do Senhor Tchau